Olá pessoal, hoje é a aula sobre Open Banking, um assunto muito, muito importante, tá? Que já faz parte da nossa atualidade, mas ainda de modo bem superficial, né? Poucas pessoas entendem de fato o que é, pra que serve, então essa aqui é uma aulinha bem legal pra ser compreendida, tá? Trouxe aqui um conceitozinho bem básico e bem direto, tá? Então, Open Banking, na tradução literal, é o banco aberto, tá? Ou o sistema bancário aberto. Tudo isso em busca do compartilhamento e uso de dados e informações financeiras entre instituições, tá? Então as instituições se conversam, digamos assim, tá? Se conectam entre si e acessam os dados autorizados pelos clientes, tá? Isso é muito importante deixar claro aqui, os dados precisam ser autorizados pelos clientes, tá? Isso tudo é um ambiente seguro. Então aqui é um termo que eu vou deixar grifado, que é muito importante, precisa da permissão do cliente, pra as instituições terem acesso, tá? E esse mesmo cliente pode cancelar quando bem entender. Vamos para os benefícios então. Deixa eu abrir aqui. Isso vai gerar mais competição, mais concorrência, por quê? Porque as instituições vão saber o que uma está oferecendo pro cliente, então vão poder tentar igualar o valor ou melhorar o serviço, tá? E isso tudo vai ser melhor pra quê? Pro cliente, tá? Isso vai gerar uma melhor experiência com custos reduzidos, tá? Então, acho bem interessante. É uma coisa ainda que tá bem no início, né? Mas acho que a médio e longo prazo vai ser bem interessante pra os clientes em geral, tá? Aqui eu coloquei esse marketplace de serviço, porque é um conceito que eu acho que vai ser de fácil entendimento, tá? Vocês considerarem aqui que vocês abrem o marketplace do Facebook, por exemplo. E vai ter de tudo, tem de tudo no caso, né? Esse aqui a gente pode considerar que o Open Banking vai ser um marketplace de serviços. Porque vai ter de tudo, né? De variadas instituições, entendeu? Então vai ser bem interessante pra... Principalmente para o cliente final, tá? O que se espera com esse serviço? Isso aqui é o mais importante. Primeiramente a troca de informações, tá? E mais transparência entre as instituições. Isso tudo vai causar melhora e mais adequada oferta de serviços para cada cliente. E vai ter facilidade de comparação. E vão ser criados, no caso, novos modelos de negócio. E vai favorecer a inclusão e a educação financeira, tá? Por que que aqui... Coloquei aqui que vai ter melhores e mais adequadas ofertas de serviços para cada cliente. Porque se a instituição X vê que a instituição Y me oferece um cartão. Sem limite, por uma anuidade baixa. Ela pensa, opa, eu posso oferecer pra ele, sem limite também, com uma anuidade mais baixa. Então ela vai tentar me conquistar pelo preço. Ou ela vai tentar me oferecer um cartão com uma anuidade mesmo valor, ou até mais alta, com mais benefícios. Então por esses detalhes aqui, por essa transparência, podemos colocar aqui, ó. Então isso aqui é uma das coisas mais importantes. Como vai ter essa transparência, vai facilitar pras instituições saber o que as demais concorrentes estão oferecendo. Como é que tá a linha de preço, a linha de entrega de serviço, né? Tudo isso vai gerar melhor e mais adequadas ofertas de serviços para os clientes, tá? Isso tudo se baseia no quê? Na melhor experiência. Isso no meio do serviço podemos ter sempre em mente que a melhora de experiência é o principal, né? Aqui vamos ter a facilidade de comparação, porque todas vão ter acesso, digamos, né? Ao que as demais ali podem oferecer e tal. E vai ser bom também para o cliente, né? Vai conseguir ter essa ideia de quanto que cada uma vai conseguir entregar. Vai surgir novos modelos de negócios, porque sempre as empresas e instituições têm que estar se renovando, né? Porque se ficaram a mesmice, o negócio quebra. Então, nesse caso, como vai ter mais concorrência, mais transparência, eles vão ter que criar modelos diferenciados, serviços com mais benefícios, serviços mais baratos, tá? Então, isso tudo vai gerar ali uma movimentação legal ali nas instituições financeiras, tá? E também isso vai favorecer a inclusão e a educação financeira, porque... Digamos que você vai pegar um empréstimo no Banco X, vai lá, viu, pegou. Sem ter noção de nada, de... Às vezes a pessoa não tem noção até mesmo da taxa, do que é cobrado, né? Então, tudo isso, como vai... vão ter mais ofertas, digamos assim, com diferentes instituições, vai favorecer o entendimento para os clientes, né? Vai favorecer também a diminuição ali do custo e principalmente vai ser mais fácil ter essa noção financeira, né? Então, isso vai ser, de fato, por enquanto ainda está no início, né? Mas ali, de média a longo prazo, podemos considerar até curto, né? Porque isso já iniciou, mas acho que de média a longo prazo, até que os clientes estejam usando de forma mais direta, acho que vai ser bem legal esse Open Bank, tá? Então, conceitozinho básico, os benefícios e o que se espera com esse serviço. Acho que ficou uma olhinha bem fácil o entendimento, tá? Agradeço vocês. Qualquer coisa, deixem aqui nos comentários, alguma dúvida, algum feedback, seja ele positivo ou negativo. E até a próxima aula.